Música Em campo, Ana Luíza Trajano vai que é sua Ana Luíza! Música Se você pensa que essa fila toda é pra assistir o jogo, não é pra comer canole. Se cada canole fosse um gol, nos 5 anos ele ia ficar muito gordo, mas tá bom assim. De lei já, né? Passar e comer aquele lanche. Música Em cada programa, uma cidade. Um petisco e um clássico da culinária brasileira. Consiga uma macaxeira e prepara a casa. Espetinho na medida, é gostoso. Tem cachorro quente. Mas que fome, hein, amigo? Eu nem estava prestando atenção ao jogo. Só o pastel. Cresci comendo tapioca, carne de sol e baião de dois. Olha a responsabilidade, né? Fazer baião de dois com cearense. Vamos salvar esse time, vamos salvar o placar, vamos salvar o paladar. Já que não ganhou, vamos comer bem. Lá vai ela, pronta, preparada. Já tô aqui. Música Cortou, bateu. A bola tá com você. Tem tomate, tem cebolinha, tem queijo de coalho. Passando pela metade do gramado, agora mais uma colherada. Pode ser, agora bateu no canto. O Ana Luísa de cabeça, gol! 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 Obrigado.